E aí, Delogue? Café de Manhã dos Campeões? Isso aí, café de Malta, cevada, nunca visto no Brasil, Pan Canoeira, muy buena, si? Ó Rafa, como que você tava ontem, mais ou menos assim, não era? A cara do Rafa aí, ó, igualzinho. Bom dia, galera. Hoje nós estamos começando o vídeo porque os caras estão na estrada. Olha, eu tô com essa coisa no rosto aqui porque o ar tá muito seco. E vou te falar, cara, aqui o perrengue não é só pros atleta, não. O Rafa passou mal, eu tô... Cara, eu não sei se eu tô com alguma coisa no meu nariz, ó. O nariz tá muito vermelho, tá doendo. Eu não sei se é uma espinha interna, eu não sei. Eles falaram que aqui a gente pode pegar uma bactéria no nariz, eu não sei o que que é. Eu tô com o nariz muito vermelho, velho, tá incomodando bastante, doeu muito nos últimos dias. O César também não tá com a garganta legal. É, pra quem acha que a gente só tá no carro, tranquilo, curtindo, não é assim. Não funciona desse jeito, a gente acorda muito cedo, tem que procurar onde tomar café da manhã. Dorme muito tarde, né, César? Dorme muito tarde. Boizão mesmo, dormiu o quê? Duas horas e meia essa noite, a noite anterior também. A gente roda, cara, ontem a gente não rodou muito, mas no total já tá mais de 700 km em três dias. Cara, então é... Então é pancada pra gente, nós estamos sentindo, eu tô muito cansado, eu tô com esse problema no nariz. Enfim, o Rafa hoje já mandou um contato pra gente, a gente tá voltando pra filmar ele. Ele ficou, ele chegou, já passou de Cadia Bamba, tá vindo aqui pra Yamachuco. Nós estamos saindo de Yamachuco, vamos trombar com ele, o Breninho saiu cedo, tá na frente, já pegou a estrada de terra, já deu toque pra gente. Então estamos saindo aqui agora, vamos encontrar os caras e vamos continuar o dia, mesmo com todo esse perrengue. Mas é perrengue, viu, velho? Que prova de maluco, velho. A prova de maluco pros atletas, que são os mais doidos de todos, e a prova de maluco pra mídia, velho. Não, olha isso aqui, mostra a história um pouco. O trânsito é indiano, o trânsito é maluco, velho. Ó, a feirinha. A feira aí, ó. Beleza? Estamos indo pra estrada agora, galera. Encontrar os caras aí, os mais malucos que a gente. Olha aí, galera, esse aqui é o meu café da manhã, ó. Caldo de galinha, pãozinho, pimenta, meu esforade, ó. Comida de doente, tipo. Estou aqui com minha irmã e minha amiga Hugo. Valeu, Hugo, muito bom te trouxe. Boa. Galera, que receptiva demais. Agora são sete e meia da manhã. Olha lá. Eu tenho um longo caminho pela frente. Tá até sendo fumacinha, ó. Cara, isso aqui tá me salvando esses dias, velho. Bom demais. Quarto dia de pedal pra mim, galera. E eu precisei descansar muito pra poder continuar hoje. Os efeitos da altitude me detonaram. Eu tava zonzo, tava tonto. Não conseguia pedalar, praticamente. Eu tô bem atrasado, sou um dos últimos do rolê. Mas, tô firme. Hoje eu já tô bem melhor. Eu espero continuar assim. Espero que eu tenha aclimatado da altitude. E vambora. Vambora que hoje tem muito chão. Eu quero rodar o máximo possível hoje. Pra tirar esse atraso todo. Espero que eu tenha aclimatado bem. Beleza? Eu tô gravando isso aqui. Porque senão... Ô, Leonardo Lindolfo Soares da Silva. Vulgo boi. Vai me matar. Fala que eu não tô gravando nada. Eu não tô conseguindo nem gravar. Mas tá complicado, galera. Que prova dura. Que difícil pedalar nesse lugar. Tenso. Uma das experiências mais difíceis E mais Doidas também que eu tô vivendo. Bora. Valeu todo mundo aí. Vamos aí. Olha só. O que tá ficando pra trás. Aí, galera. Hoje tá sendo um dia que eu mais tô curtindo de todos. É o dia que eu mais tô bem. Tô mais animado. E agora pegou uma sessão de terra aqui, ó. E a gravelzinha. Essa diverge vai bem pra caramba, velho. Com esse futuro de choque na frente ajuda demais. E eu já rodei 95km no dia de hoje. A minha intenção hoje é rodar pelo menos 170km e ficar mais tranquilo e dentro do quadro aí dos atletas. Tá sendo bem dura essa prova pra mim. Um teste psicológico e emocional altíssimo. Mas tô no jogo. E olha o que tem de montanha ali, ó. Tô calibrando a altitude. Agora tô quase a... 3.300. Tô me sentindo bem melhor do que nos outros dias. É uma aí. Uma aí que tem perna agora. Parou as dores. Agora é só caldo de galinha pra baixo e eu vou lá achar água e sal. Bora. Bora que tem muito chão pela frente. Uh! Tchau. 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 Música Ah, é isso aí galera Estou numa seção de terra aqui Já uns Uns 15 quilômetros E sou Olha, estou tem balada nas palavras E estou só 3.400 de altitude Parece que meu corpo Deu uma aclimatada, né Regulou aqui com Com atitude O que mais pega é A densidade do ar Tempo seco Acho que essa é a maior dificuldade Uma das maiores dificuldades da prova Quilometragem é Uma sequência É que o lugar é bonito, hein Olha Nudo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti